Bloodshot, o filme que o Vin Diesel, nosso Dominique Toretto, é um super-herói, é bom? Vale a pena assistir? Ou na verdade é mais uma bomba que a gente teve em 2020? Bom, eu já assisti ao filme e vou te contar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Good Nerd e estejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu confesso para vocês que não é que gostem do filme, cara. Eu comentei, escrevi um comentário ali no grupo do Good Nerd ou até mesmo no Instagram que o filme ou ia ser muito bom, ia ser, tipo, excepcional, maravilhoso, uma surpresa tremenda, ou ia ser uma bomba, ia ser uma completa buesta, como foi Dolero. E não, nem nenhum, nem outro. O filme não é nenhum termo, mas para bom do que para ruim, me divertiu. Eu discordo de praticamente todo mundo que fez vídeo, fez crítica sobre o filme, porque, pô, eu fudei as paradas, todo mundo falou mal, todo mundo começou a falar mal, e fiquei horroroso. Não é horroroso não, meus amigos. O filme é bom, o filme tem qualidade, cara. Mas antes de eu começar a comentar o porquê eu gostei do filme, é porque eu sei que tem alguns problemas e tal, mas eu curti, cara, me divertiu. Eu convido você a se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like aqui no vídeo, porque, pô, tá percebendo? Tem muita gente que vê meus vídeos todos, ver um, ver dois, ver três, mas não se inscreve, mas não curta meus vídeos, cara. E isso me ajuda muito, ainda mais nesse mês, que a gente tá com a meta de bater dois mil inscritos, cara. Esse vídeo dessa semana aqui vai ter muito vídeo legal aqui no canal, que você vai amar. Então, pra você não perder, se inscreve aqui no canal, beleza? Resumindo aqui um pouquinho da trama, um pouquinho da história, se liga só, é o Ray, que é o Vin Diesel, ele morre, aí ele é meio que volta à vida, né, ganha uma segunda chance, é, tocado muito nessa treca durante o filme, aí, bom, ele volta à vida e tal, só que ele volta à vida e meio diferente, né, tem os robôzinhos no sangue dele, tipo, ele corta assim, tem um corte na mão dele, se engenharam automaticamente, é muito, ele realmente é um super-herói. Aí ele começa a, né, caçar todo mundo que matou ele, aí tem algumas reviravoltas e tal, e esse caminho que a trama segue, que a trama se desenvolve. Mas, ó, eu vou ser bem sincero, essas reviravoltas, essas surpresas que o filme tem, são completamente previsíveis, porque, sério, só faltava botar aqui na testa, eu sou o vilão, porque tá muito óbvio que tá muito na cara, tipo, não tem nenhum suspense, e tal, não, é, tipo, é aquele vilão óbvio, fica bem fácil, fica bem nítido, e o filme, ele se apressa, tipo, segue essa trama lá do Vindis, que eu contei na sinopse, tal, e, e, reviravoltas, pega outro caminho, totalmente rápido assim, sem desenvolver muito, e, forma de desenvolvimento, o filme praticamente não desenvolve os personagens, sem ser o Vindinzo, e a, 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 a Donnie, Donnie, esqueci o nome dela, né, a mulher, a Elsa Consalhes, a personagem da Elsa Consalhes, esqueci o nome dela, cara, mas a Elsa Consalhes mandou muito bem, mas já falou dela, tipo, não desenvolve muito, você fala, ah, esse cara, ele tá assim, porque, né, perde a perna, né, aí tu ganhou a perninha extra, que é muito da hora, ah, esse cara, aquele é cego, ele usa meio que um colete, que eu consegui enxergar, né, o colete todo bionico, ah, muda da hora, ah, essa mulher aqui, eu não consegui respirar, vai ter bagulho aqui, show, e você morreu, né, você segue, vive aí, então a gente vai lá, e vamos estar aqui de novo, tipo, é basicamente isso, não aprofunda, e tal, o porquê isso aconteceu, resgatando um pouquinho do passado, dos personagens, mas não, só fala que é isso, acabou, show, acabou. Falando em vilão, cara, meus amigos, meus amigos, o mesmo vilão de Bloodshot, adivinha que filme ele fez? Hahaha, Homem de Ferro 3, o vilão do Bloodshot, é o mesmo de Homem de Ferro 3, e adivinha, né, ficou uma bela bosta, é sério, você compara uma coisa dele em Bloodshot, com Homem de Ferro 3, é a mesma coisa, é um cara, é um cientista rico, que inventa alguma coisa lá, que vai tentar mudar o mundo, vai ficar rico, famoso, fazendo uma coisa legal, tipo, cara, cara, é um merda, o papel, só que em outro filme, e porra, com a sua coincidência, também é um filme de super herói, cara, é muito, esse ator, cara, foi pro mim, esse ator, é um cocô, é muito ruim, é sem carisma, não faz papéis bons, aqui ó, o Bloodshot foi uma coisa, o Bloodshot foi a mesma coisa, e adivinha, foi a mesma coisa ruim, como é que alguém começa a contratar esse cara, velho, o maluco é muito ruim, aqui ó, depois desse filme, tem que conseguir um emprego como um vilão, algum filme, pô, tá de sacanagem, porque, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, mas é sério, eu não consigo ver o que o pessoal enxerga nesse ator, ele é tão banana, tão ruim, atuando, velho, ele é um vilão que não demonstra em nenhum momento ser uma ameaça, cara, que você prevê todos os seus atos, ok, é de filme, ok, beleza, dá pra entender isso aqui, que o filme inteiro não é bem previsível, você já saca as coisas e tal, mas sim, esse cara não tem carisma pra ser um vilão, não tem carisma pra estar num filme, não tem, não tem, e tem outro vilão, que a porra, pra mim, não sei se tá pior, mas nem um nível ali de ruidade que o outro, é no trailer, aparece ele com quatro braços, e tal, um braço de robô, e quando essa cena acontece, o Vin Diesel come ele na porrada, porque não, cara, eu não gostei dele, pra mim, ele incomodou o filme inteiro, porque o filme inteiro, ele começa a comer chiclete, fica assim, ó, eu vou te matar, eu sou foda, eu te odeio, e a única coisa que eu pensei, vendo esse filme, vendo esse take, quando eu vi toda vez que ele aparecia, foi, meu amigo, pelo amor de Deus, mas com chiclete, de boca fechada, mas é, cara, pô, eu não gostei, 100 garras de uma total, eu acho que por conta dos vilões, a história fica meio, e tal, porque os vilões, as motivações dele, são completamente genéricas, esse, por exemplo, esse quatro braços, ele simplesmente odeia o Vin Diesel, porque, não sei, não sei se eu te odeio, e quer matar esse cara, não mostrando o filme, o doutor, ele quer vender a tecnologia dele, ai, o que é, até agora, eu só falei mal do filme, sendo que eu falei que eu gostei no início dele, como assim, calma, vou explicar, começando pelo Vin Diesel, o rei, o personagem principal dessa história, bom, você não pode esperar nada de diferente do Vin Diesel, é o Dominique Toretto, sem os carros, sem os cenas impossíveis, sem o já, é a mesma coisa, para você ter uma noção, até mesmo arregato, mesmo óculos, que a gente vive lá, em um bilhão de 300 bilhões, tá, né, assim, é a mesma regata, o mesmo óculos, é o mesmo jeito, as mesmas frases e efeitos, só que nem mudadinhas para o contexto, é o mesmo personagem, praticamente, é o Dominique Toretto, com subpoderes, sem os carros, e sem querer seus amigos, e tal, é a mesma coisa, mesmo papel, o Vin Diesel praticamente, comprou a colônia ali, adaptou, cara, se eu não me engano, até em cenas, né, tem algumas locações dos filmes, também já se passaram em algum, Velocity Furious, eu estava reparando nisso, cara, tipo, eu acho que o Vin Diesel, estava gravando o Blot Shot, e o Velocity Furious 9, falou, por que não grava os dois logo, gravou uma série de Blot Shot, num dia, no dia seguinte, Velocity Furious, é a mesma cena, é a mesma coisa, mas para resumir, a toção do Vin Diesel, é como eu falei, é o Vin Diesel, é o mesmo papel, mesmo jeito, mesmo pessoas em todos os filmes, só meio que se adaptam e tal, de fundo, nem teoria, tudo é suma, é o mesmo papel, mas uma atriz que eu gostei desse papel, foi a Elsa Gonçalves, eu gosto dessa atriz, cara, fez uma planta também, em Rolls of Enxofre, fez alguns filmes ali e tal, quem sabe também, na quadência do Velocity Furious 9, eu gostaria de ver, porque eu gosto dela, mas quem de fato rouba a cena, é o personagem do Lamont, e eu falei errado o nome dele, pena, mas não sei falar, mas cara, ele entra ali no meio do filme, para o final, como um alívio cômico, que meu amigo, funciona perfeitamente, porque antes, o alívio cômico do filme, podemos dizer assim, é o piadista, era o que? Um nerdinho indiano, que fazia piada lá, com o Bananão, com o vilão Bananão, fazia umas piadinhas e tal, aí quando ele chega, ele rouba todo o protagonismo, tem até uma piada relacionada, a isso no filme, rouba todo o protagonismo, para quem? Para o Lamont, o Lamont, cara, é muito bom, vou assistir muito dele, né, Botshot, tem um ganchozinho para a sequência, vai rolar? Não sei, porque também, tem negócio de coronavírus e tal, as bilheterias, não devem muito bem, o filme, o filme deve, né, vir a fracassar, eu não sei quanto é que forçamento, mas, quem sabe, né, eu não garanto uma sequência, para ele, e caso role mesmo a sequência, eu gostaria de ver o Lamont, o Lamont, isso de volta, porque me diverti muito com ele, sendo meio que o Alfred, né, do Batman, que é o Ray, que é o Vin Diesel. Durante o filme, eu peguei algumas diferenças, como se liga só, na hora que o Vin Diesel vai socar um saco e tal, e quebra o saco, né, que o furo o saco, com o poder do seu soco, vai dizer que não te lembrou a cena de Ligadores 1, que o Capitão Vale vai socar o saco, né, e rasga o saco, não é mesmo? E a outra vai dizer que o Ray, né, o Bloodshot, não é meio que parecido com o Soldado Invernal, porque se liga só, ele morreu, né, morreu, foi capturado, aprimorado, e começou a fazer algumas maldades, sem saber de seus atos, sem ter consciência, sofrendo uma lavagem cerebral, o cara, todo momento comecei a me reparar nisso e tal, claro, comparar Bloodshot, o filme Bloodshot, com o Capitão América 2, o Soldado Invernal, é uma burrice tremenda, é, mas os personagens e tal, não é que são parecidos, o estreante na direção, David Wilson, pra mim, não deu ok, se fosse pra dar uma nota ali, né, na média ali, de sua direção do filme, pra mim, seis, seis ali, né, cara, quase não reprovou, mas, foi legal, foi legal, gostei, cena de luta, que, né, né, porque, pô, se você já viu o filme, você vai entender, ou se você vai ver, você também vai entender, é, tipo assim, é cada cena, cada soco, é um corte diferente, o cara vai socar, corta pro outro lado, o cara vai, soca pro outro lado, aí corta, aí corta, é muito corte ali, eu acho que não precisava, não, mas, no geral, sim, eu gostei, sim, os efeitos especiais, né, porque ele era um, né, um, um, produtor de efeitos especiais, né, antes de ser diretor, funcionou, gostei, aprovado, direção, no geral, como eu falei, pedia seis, passou ele raspando, marcaçou, então, tá aprovado, mas, voltando às coisas ruins, eu acho que esse negócio de ficar toda hora, é, repetindo, né, mesma coisa e tal, não funcionou muito bem nesse filme aqui, porque as piadas, principalmente, é uma piada sobre um negócio de 15 centímetros, se você tem uma mente aqui mais perversa, você já pelou, né, eu quis dizer, é a mesma coisa, tipo assim, eu falo uma coisa agora, aí depois eu falo outra de novo, 10 minutinhos assim, sabe, um minutinho ali, é a mesma coisa, toda vez que vai, né, reviver um ciclo, é a mesma coisa, a coisa vai para reviravolta, adivinha, é a mesma piada com 15 centímetros, acho que, né, não combinou, poderia ser descartada ali do filme e tal, mas, é, é mais ou menos. Bloodshot, o novo filme do Vin Diesel, no qual ele é um super herói, é um filme do Vin Diesel, a adoção do Arthur é a mesma em todo filme, e em Bloodshot, não foi diferente, tem alguns problemas narrativos, tem, tem uns vilões genéricos, com motivações, nada a ver, tem, mas no geral, tem cena de ação boa, tem um pouquinho de humor ali, tem alguns atores carismáticos e tal, que me agradaram, eu acho que pode agradar você também, não é toa que eu vou fechar aqui com nota 3 ou 3,5, eu vou decidir na edição, porque eu estou com dúvida ainda, mas, né, nota de 0 a 10, eu fecho com nota 6,5, para você ver, que me jucum problemas e tal, eu gostei do filme. Mas e você, o que você achou de Bloodshot? Já viu? Vai ver? Comenta aqui embaixo, e também, cara, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, nossa meta é bater 2 mil inscritos, porque, cara, como eu falei, tem muita gente que viu meu vídeo do início ao fim, mas não se inscreve, pô, é sacanagem, então dá essa moral aí para a gente, e também, caso você queira, me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Instagram pessoal. Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!